Se assim como eu, você está sem furadeira de bancada, ou se tem furadeira de bancada, mas precisa melhorar a qualidade e a precisão dos seus furos com furadeira manual, eu convido você a conhecer o Drill Block, que talvez você se surpreenda com esse bloquinho aqui. Eu estou sem furadeira de bancada há mais de um ano, desde que eu mudei a oficina, e aí eu faço todos os furos com furadeira manual. Eu acerto na maioria dos casos, mas nem sempre, e aí acabando que esse bloco agora veio a acalhar. Ele tem aqui marcações para brocas de 4, 5, 6, 8, 10 e 12 milímetros. E ele faz o que? Na verdade ele guia o seu furo, ele vai guiar o seu furo de uma forma vertical. Lembrando que você deve sempre usar brocas em ácido carbono, brocas para madeira, de preferência essas com três pontas. Isso para não correr o risco de ferir a parede da guia, né? Porque é um bloco plástico com tubos metálicos, e assim você evita estragar o tubo metálico. E para fechar o conjunto, eu acabei pegando esses limitadores de profundidade. Eles são bons porque eles são em aço e são bem mais largos. Com isso você fixa bem na broca. Apesar deles serem medida em polegada, ainda assim eles servem muito bem em broca milímetro. Eu não tenho nenhum problema, uma vez que a diferença não é grande e o parafuso interno consegue compensar essa diferença. Para algumas situações, eu diria até que eu não abriria mão disso mais. Eu acabei usando ele durante toda a montagem da bancada da Serra de Esquadrida e do Desengrosso. Porque todo o pré-furo, principalmente por ser finos, quando você faz um pré-furo, às vezes com a broca, com a fradeira na mão, sozinho, ele acaba desviando um pouquinho. E aqui não, eu tinha total certeza de que sairia reto. Basta você segurar firme. Bom, ele vem aqui com as marcações de linha. Essa aqui está no sentido e essas aqui no outro sentido. Ou seja, eixo X e Y. Você consegue com isso achar exatamente o ponto dos furos. E aqui ele vem com esse chanfro em V, que serve tanto para você furar em quinas de madeira, quanto em tubos, cabos de vassoura, outras peças redondas, peças roliças de um modo geral. Eu vou traçar uma linha aqui. E eu vou traçar do outro lado também, nessa mesma distância. Desse lado de cá, eu vou fazer uma outra marcação. Aqui. Então, eu quero fazer um furo exatamente aqui nesse meio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu bloco, eu já sei o que eu vou fazer aqui no terceiro furo, tá? Correspondente a 6 milímetros. Vou posicionar sobre as linhas. E vou furar. Olha, exatamente sobre aonde eu marquei. Tá vendo? O eixo X, Y e o eixo Y. Exatamente onde eu marquei. E vamos ver do outro lado, então. Ó. Deu exatamente sobre a linha que a gente queria. Certo? Exatamente no centro. Uma outra situação. Eu tenho aqui um cano de PVC. Poderia ser uma madeira, um pedaço qualquer de madeira cilíndrica. E eu quero fazer um furo. Então, eu vou posicioná-lo aqui, ó. Usando aquela parte triangular. E vou fazer o furo. Ó. O furo fica, ó, exatamente posicionado. Olha aqui, ó. Perfeito, ó. Muitas vezes, quando a gente quer fazer um furo desse com a mão livre, Muitas vezes a gente acaba saindo um pouco fora do centro. Isso em peças cilíndricas, muitas vezes, é um grande problema. Tá certo? Então, um bloco como esse resolve bem. Talvez muitos vão me questionar por que eu não fiz o meu próprio bloco. Gente, é bem simples. Primeiro. Fui num torneiro mecânico e ele me cobrou um absurdo pra fazer. Não consegui achar tubos que fossem no diâmetro exato das brocas. E se não for exatamente, não adianta nada. Eu continuaria com furos sem precisão. Aliado a isso, eu precisava de uma boa furadeira de bancada pra eu ter furos precisos e furos retos. Se não, não adianta. E a maioria das furadeiras de bancada e a minha que está em Vitória, o furo não é reto. Então a melhor solução foi partir pra um bloco industrializado. E eu vou deixar aqui na descrição o link da loja da Tools BR. Tanto pra esse bloco, quanto pros limitadores de profundidade. Vão estar aqui na descrição, aqui embaixo. Tá certo, pessoal? É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. E deixem seus comentários, deixem suas sugestões. Falem o que vocês precisam de ferramenta, aquilo que vocês querem ver. E a gente vai tentar trazer mais ferramentas pra vocês. Tá certo? É isso. Um abraço a todos e até a próxima. E até a próxima.